Item 7, processos 48.500, 15, 72, 2012, 4, 3, 10, 24, 2012, 13 e 25, 52, 2012, 90. Pedidos de reconsideração interpostos por furnas centrais elétricas em face da resolução autorizativa 3.698 de 2012, mediante a qual foi autorizada a implantar reforços e instalações de transmissão sob sua responsabilidade, bem como foram estabelecidos os valores das parcelas da correspondente receita anual permitida. Diretor relator, doutor Julião Coelho. Contra a resolução autorizativa 3.698 de 2012, mediante a qual foi autorizada a implantar reforços e instalações de transmissão sob sua responsabilidade, Furnas formulou pedido de reconsideração. Em resposta à consulta por mim formulada, a SRT opinou pelo parcial provimento dos pedidos de reconsideração formulados ao relatório. Declaradoria. Também não houve pedido de parceiro. O recurso atempestível passou ao exame do mérito a partir do item 4. Furnas apontou que a substituição de alguns dos cabos para raios da linha de transmissão Mogi das Cruzes Atibaia 2 foi autorizada tanto na resolução autorizativa 3.578 de 2012, quanto na resolução autorizativa 3.698 também de 2012. Para sanar a referida falha, a SRT propôs a exclusão desse reforço da primeira resolução e alteração na resolução 3.5.7.8 do prazo para a conclusão da obra de 13 para 10 meses, providência equivalente à manutenção do prazo de 13 meses que já constava da primeira resolução editada. Então, na verdade, a alteração é na resolução 3.698, né? Tem aqui um... eu vou precisar isso. A exclusão do reforço vai ser feita na 3.5.7.8 e alteração na 3.698 e não na 3.5.7.8, como está indicado aí no item 5. Observe-se que a opção para excluir o reforço da resolução autorizativa 3.5.7.8 e mantê-lo na 3.698 decorre da circunstância de que apenas na segunda foi previamente definido o valor da RAP. Em relação ao valor da RAP, Furnas aduziu que, por ser a obra de pequena escala, não deveria ser utilizado o banco de preço. Ocorre que, em linha com a análise da SRT, a utilização do banco de preço decorre do comando contido no art. 17, 2º do Decreto nº 2.655, que está aí transcrito, razão pela qual não há espaço para se considerar valores apontados pela concessionária em detrimento daqueles já aprovados pela agência, em caso da mesma espécie. A respeito da instalação do 2º autotransformador monofásico com reserva na subestação Tijuco Preto, Furnas teceu os argumentos que estão abaixo retratados. E a SRT, diante desses argumentos, considerou que alguns deles são procedentes e sugeriu que houvesse um adicional de RAP majorado de R$ 2.034.000,00, aproximadamente, para R$ 2.076.000,00, aproximadamente. Em relação ao seccionamento da linha de transmissão Santa Cruz-Jacarapaguá I, Furnas também teceu alegações analisadas pela SRE, que entendeu necessário um aumento no adicional de RAP de R$ 1.900.000,00, aproximadamente, para R$ 2.400.000,00, aproximadamente. Com as alterações acima apontadas, o adicional de RAP previsto na Resolução 3698-2012 é majorado em R$ 462.553,26, conforme demonstrado no quadro abaixo. Do expor-se, considerando que consta dos processos em tela, voto por conhecer e dar parcial provimento aos pedidos de reconsideração formulados por Furnas contra a Resolução Autorizativa 3698, mediante a qual foi autorizado implantar reforços e instalações de transmissão sob sua responsabilidade. É o voto. Ok, em discussão. Aqueles primeiros lá que ficou na segunda resolução, o estado-se no Cabo Pará e que estava nos dois. Mas por que diminuiu o prazo? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, não? A gente mandou o prazo antes, três meses antes da feira, a gente mandou o prazo para a primeira, e a receita já está com a polícia na segunda. Ok, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. O relator decidiu por conhecida parcial provimento de reconsideração formulados por Furnas e Centrais Elétricas, quanto a Resolução Autorizativa 3698, de 9 de de 2012, mediante a qual foi autorizado implantar reforços e instalações de transmissão sob sua responsabilidade. O relator foi autorizado implantar reforços e instalações de transmissão de transmissão de transmissão.